Os Caipira Top Tô jogando bola, tô jogando bola Depois do que pés carguinada e do peixe carimbado O trem tá complicado, a desculpa tá manjada Deixei de lado o molinete e o anzol Tô batendo um futebol pra dar uma escapada Comprei meião, comprei calça ou enxuteira De segunda a sexta-feira tô batendo uma pelada Comprei meião, comprei calça ou enxuteira De segunda a sexta-feira tô batendo uma pelada Já que a desculpa da pescaria não cola Tô jogando bola, tô jogando bola Já que a desculpa da pescaria não cola Tô jogando bola, tô jogando bola Falei pra ela toda vez que o time ganha Tem cerveja e tem picanha pra gente comemorar E que comigo o time nunca perdeu O artilheiro sou eu, tô na área pra marcar Só não falei que além do churrasco e das latinhas Também tem umas gatinhas que aparecem por lá Estou fazendo até gol de bicicleta De pescador virei atleta Tô gostando pra danar Já que a desculpa da pescaria não cola Tô jogando bola, tô jogando bola Já que a desculpa da pescaria não cola Tô jogando bola, tô jogando bola Já que a desculpa da pescaria não cola Já que a desculpa da pescaria não cola Tô jogando bola, tô jogando bola Música